Vamos meditar hoje um pouco sobre Isaías 32, 9, que diz o seguinte Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente Deus levanta o profeta Isaías para falar essa palavra às mulheres de Israel A nação de Israel estava vivendo uma apostasia espiritual muito grande O povo adorava a Deus, mas também adorava a Baal, o Deus dos cananeus O povo adorava a Deus, mas adorava também a Moloque, o Deus dos amonitas O sincretismo estava presente na vida espiritual do povo A nação estava orgulhosa e não dependia mais de Deus E é nesse contexto que Isaías traz uma palavra às mulheres de exortação Aviso e promessa A primeira palavra é uma palavra de exortação Está nos versos 9, 11 e 12 Quando ele vai dizer Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente Tenham temor, vocês que andam tão confiantes Não coloquem confiança na colheta de uvas E ele vai dar um conselho Ouçam e obedeçam a palavra de Deus A segunda palavra é uma palavra de aviso Que está nos versos 10, 13 e 14 E ele vai dizer que o dia mau chegaria Não haveria mais colheta A alegria acabaria e os seus palácios ficariam abandonados Viriam dias de tristeza e escassez A terceira palavra é uma palavra de promessa Que está nos versos 15 ao 20 Do alto elas seriam assistidas pelo Espírito de Deus O deserto se tornaria em pomar Elas teriam repouso e segurança nas tempestades O que aprendemos com esse texto? Primeiro, nós precisamos nos preocupar com o que realmente importa Que é a nossa vida espiritual, a nossa família Segundo, o dia mau vai chegar E a pergunta é como enfrentaremos esse dia E terceiro, quando confiarmos mais em Deus Nós teremos mais o seu auxílio, cuidado e provisão nas dificuldades Que você coloque a sua confiança não em coisas Mas que você coloque a sua confiança em Deus Porque muitas vezes o dia mau vai chegar E a pergunta é como nós vamos enfrentar esse dia mau Se nós não tivermos confiança no nosso Deus Porque mesmo nas dificuldades Nós teremos o seu auxílio e a sua provisão Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe E a coisa que você coloque a sua confiança no nosso Deus Que Deus nos abençoe